3, 2, 1 Estou aqui ao meu redor Vejo tantas belezas Detalhes do seu amor Se muito, muito alto eu subo Se desço ao mais profundo Ali seu poder encontro Que incrível graça Que fez esse mundo minha casa Cheia de mil cores Perfumes, sabores, sensações Vida e emoções Lá em cima, lá embaixo Em todos os lados Por um grande artista Tudo foi criado Em qualquer lugar Que for rodeado Do seu amor eu estou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se muito, muito alto eu subo Se deixo ao mais profundo, ali seu poder encontro Que incrível graça que fez esse mundo minha casa Cheia de mil cores, perfumes, sabores, estações Vida, emoções, lá em cima, lá embaixo, em todos os lados Por um grande artista, tudo foi criado Em qualquer lugar que vou rodeado do seu amor Estou, ó, 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 ó Lá em cima, lá embaixo, em todos os lados Por um grande artista, tudo foi criado Em qualquer lugar que vou rodeado do seu amor Estou, ó, 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 ó Lá em cima, lá embaixo, em todos os lados Por um grande artista, tudo foi criado Em qualquer lugar que vou rodeado do seu amor Estou, ó, 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 ó Esse vídeo tem o apoio de New Andrews, suplementos para a vida.